É, eu tinha certeza que o Isaac ia levar essa. É, eu também, mas aquele curto-circuito foi fatal. Mas eu acho isso tudo muito estranho. Uma peça fora do lugar pode acabar com tudo, né? Ei, uma salva de palmas para a nossa campeã, pessoal. Que tal? Obrigada, mas não foi nada. Como nada? Eu acho, inclusive, que a gente precisa de uma comemoração à altura. Guto, será que a gente pode mudar de assunto? Claro. Lá vem. Eu já volto. Ih, o Fidio chamando a Maia. Eu já passei por isso. Deve ser pelo streaming do telescópio. Ainda. É meu último dia. Eu fiz com você. O maior problema não foi o streaming do telescópio. Foi o grampo que ela colocou no telefone do Fidius. Que é a invasão de privacidade. Um delito gravíssimo. É, mas se não fosse a Maia, Léo nunca ia saber da investidora. Isso ia ficar sabendo do telescópio quando já estivesse nas lojas. É, e eu acho essa expulsão um grande exagero. Ninguém devia ser expulso daqui. Nunca. Ainda mais se você fez uma coisa muito grave. E você não pensou direito antes de fazer. E agora você não consegue dormir de tanto arrependimento. Né? É. Chegou a hora de ocupar a escola, companheiros! Fica Maia! 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 Não, não, ninguém se feriu. Eu só vou sair daqui se eu for expulso junto com a Maia! Entendeu? O que é isso? A gente tá aqui pra acampar! Eu só vou liberar o corredor se eu for expulso junto com a Maia! Fica Maia! Vamos lá, galera! Olha, ninguém pode ficar parado, hein! Tchau.